Saiu, já tá dentro da fonte Bom dia, bom dia galera Tá chegando aqui agora na área Nosso criatóriozinho aqui né Aqui galera, tem que ser na base do chapéu Porque aqui não tem samba igual outro criatório não Tem comida Ração Olha o que ele está fazendo, espalhando tudo Vou dar uma limpada nisso aqui Vou até tirar essa coberturazinha Pra poder limpar Eu vou limpar logo antes Galera Quero pedir a opinião de vocês aí O que vocês acham pra criar aqui Eu estava pensando em caipira Só que depois eu comecei a pensar Posso criar outra raça aqui também Só não é legal Ornamental Porque ela é muito fraquinha né Dá uma ideia aí de uma raça aí galera A gente está criando aqui Nesse local Eu trouxe algumas coisas ali ó Vou plantar já algumas coisinhas Aqui é coisas que tem lá no outro criatório Então eu trouxe aqui algumas plantinhas Aqui é o pé de rosa Aqui é uma planta que tem lá Tem moringa que eu já plantei lá Plantei a semente Estou esperando nascer Que eu vou plantar isso aqui tudo Aqui dentro eu penso em botar um pé de moringa Mas aí eu tenho que proteger por causa das galinhas Que vai ficar aqui Olha os dois pintinhos Vamos lá que eu tenho que agilizar esse negócio aqui E depois ainda plantar ali Esses Essas plantinhas que eu trouxe Olha como aqui é simples galera Olha o jeito que eu fiz aqui Está vendo É só jogar os pau ali E jogar o emborrachado Jogo rápido Está vendo aí É criatividade aqui Que tem que ser na base da criatividade Como eu falei O intuito dessa criação aqui vai ser isso Criar da maneira mais rústica possível Tudo com criatividade Coisas criativas Vai ser mais diferente do outro criatório lá que a gente tem Que a gente compra a maioria das coisas Esse aqui a gente vai comprar o mínimo possível Esse jeito de criação aqui Eu quero mostrar para vocês Que pode se iniciar Para vocês que estão querendo iniciar Uma criação de um jeito mais básico possível Tirar a águinha deles ali Botei aqui também Uma vasilhazinha O ninho O ninho indiano Aquele que tem lá no outro criatório Na hora que a frutinha Começa a cair lá no chão A cerola A cerola tem até um pé no vizinho aí Quando nascer a cerola que cai pro lado de cá É só pegar uma sementinha E botar Eu tenho trazido uma vassoura Esqueci Mas eu vou dar um jeito aqui Nem vi isso aí É que eu vou Fazer uma vassoura aqui Agora Pegar um mato aqui Mato aqui Não falta aqui do lado de fora Ó Aqui ó Aqui dá pra varrer aquilo ali Quero que vocês acompanhem a gente galera Nesses vídeos aqui agora Nessa série Pra vocês verem do início Quando isso aqui estiver bem melhor Vocês terem pegado do início E ver como vai ficar Deixa eu botar a câmera aqui Pra passar isso aqui E agora galera Eu vou mostrar pra vocês aqui A montagem aqui Como é simples Ó Ó Só o que eu fiz aqui Vejam bem Como foi simples Ó Tem um buraquinho lá na parede Tá vendo Ó Pronto Jogou isso aqui Vem aqui no vaso É pendurei Um Um aramezinho Ó Aqui agora Eu vou jogar A ração Quando eles estiverem maior Tem outro coxo desse Eu vou trazer esse outro coxo Pra botar a ração Nesse coxo Não vou deixar ali não Ali é só um quebra galho Vou pegar aqui a ração Pra gente botar ali dentro Então tem alguém aqui Ó Eles faz a festa Aí entra Só que eu deixo aí Que depois eles Não se viram né Cata tudo aí Vai derramar Mas eles Comem depois né Agora eu vou botar água Aqui no lugar Aliás não Essa água aqui Eu vou usar Pra regar ali As plantas Aqui meu pai já tá Cavando aqui Vou regar ela E botar uma água nova ali Eu acho que tá bom já Agora tem que abrir Esse vaso aqui Pra tirar essa planta Agora abriu o vaso ali Cortar e abrir Pra jogar a planta Dentro do buraco Ali ó Ó Que agora se eu jogar Lá dentro do buraco Já foi Só que eu vou jogar Antes água no buraco ali Depois botar a planta E Şeyi Rá dejou De uma Lau Índa Dllovie Res¡ 20% Depois letras Fim Fim Es lê E aí, galera, ó, plantou, deu uma limpada, deixou um buraquinho pra segurar a água, ali também, no de cá também, ó, deixou o buraquinho, e aí o criatório começa a pegar vida, né, vou buscar água agora ali pra os pintinhos, a gente usou a água deles aqui, ó, a água deles, ok, ó pra isso aí, não tem nada aqui não, eles comem, não pode alargar, né, deixa aí, agora que é assim, a gente já sai aqui, aqui tá um pouco sujo, vamos dar uma limpada aí, ó, a fonte já fica aqui no fundo, ó, bem no fundinho, é, saiu, já tá dentro da, da fonte e agora cuidado aqui com essa chave pra não molhar ó não, isso vai lá agora, né, o bebedouro do bichinho eu gosto de encher mesmo com força porque por acaso fica sem vinho dois dias a água tem né a ração também tem aí é mas só dois pintinhos essa ração ainda para uns dois dias eu não terminei de encher eu deixo cheio até a boca galera né cheio mesmo para eles não ter nem o que falar que ele ficou sem água agora vou botar o lugarzinho deles aqui ó que é o lugar que eles dormem eu faço assim ó um poleirozinho né ó aqui é coisa improvisada aqui não é coisa top não aqui não fala essa criação aqui vai ser de uma coisa bem rústica coisa bem rústica mesmo que ele sobe vou botar as outras táubas aqui agora é para a gente botar a cobertura aqui no lugar né e as outras ripas aqui e como é pequeno só vai três né uma lá e aí resulta aqui para para dar a queda e como também não é pesado borrachado e por acaso de algum vento né não vou eu vou botar um ali também que pode fazer assim essa parte levantar né E aí que acaba derrubando os de cá mas galera valeu quem chegou até o final acompanha a gente até não nossa reta final galera para vocês ver como é que vai ficar isso aqui qual vai ser a raça que a gente vai colocar aqui nesse criatório beleza acompanha a gente aí nesse vídeo eu peço o apoio de todos vocês valeu então deixe seu like seu comentário aí é dando sugestões aqui para gente também que vinha de sugestão aí vai ser bem-vinda beleza a gente analisa e a gente põe em prática aqui tranquilo então até o nosso próximo vídeo se Deus quiser a gente analisa e 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 analisa